www.gustavo.com.br 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 Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Word. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa aula a gente vai aprender um negócio que pode ser que você ache fácil, mas assiste até o final que eu tenho dicas legais que talvez você não saiba. Eu vou te ensinar como salvar um documento. Eu sei, eu sei, você deve estar reclamando, deve estar achando um absurdo gravar uma aula inteira só para salvar, mas é que o Office 2016, o 2013 se eu não me engano também tem isso, tem uma funcionalidade sensacional que é o compartilhamento de documentos e utilização em múltiplas plataformas e eu vou ensinar isso até o final do vídeo. No início eu vou mostrar claro para você, gafanhoto que chegou agora, é iniciante, está precisando aprender o Word, então você precisa saber isso aí. E você que é experiente, fica sentadinho aí e me espera. Então eu estou aqui com um documento que eu criei então depois você vai, sei lá, você digitou o seu texto lá. Essa coisa de título que você está vendo aqui, a gente vai ver mais pra frente durante as aulas. Pode confiar que a gente vai ver bonitinho, você vai aprender a fazer um título como ninguém e não é só aumentando a letra como você está pensando não. E o que eu vou fazer aqui é salvar esse documento. A maneira mais simples é salvando no próprio disco. E aí você pode salvar no seu HD, no seu pendrive, pode fazer o que você quiser, mas local. Você não está conectado à internet, por exemplo. Ou até está conectado à internet e não quer utilizar a internet para salvar os seus arquivos na nuvem. A maneira mais simples de salvar é, você clicando aqui ó, no disquetezinho. Quando você clicar no disquetezinho, ele vai abrir essa mesma tela aqui. Ou então você pode vir aqui em arquivo salvar. Ele vai abrir exatamente a mesma pasta. Na hora de salvar, ele vai te dar basicamente três opções. OneDrive, este PC e procurar. O OneDrive é um espaço virtual que a Microsoft disponibiliza para você. Esse espaço ele é gratuito e para quem não é usuário pagante, ele fica se eu não me engano com 5GB, 2GB ou 5GB alguma coisa assim. A Microsoft ultimamente estava tendo grandes problemas em aumentar, diminuir e tudo mais, mas você criando uma conta, eu vou mostrar para você como é que cria uma conta, se eu não me engano você tem direito a 2GB se você paga, você tem direito dependendo do seu plano de assinatura até 1TB, que é coisa pra cacete. Nesse primeiro momento eu vou salvar nesse PC. Este PC, ele sempre vai abrir logo de cara a sua pasta de documentos sim, se você está começando agora na área de informática, eu já vou te dar uma dica, organize os seus arquivos tem uma galera, meu pai por exemplo, salva tudo na área de trabalho as vezes eu ligo o computador dele e todos os arquivos estão na área de trabalho, parece uma plantação de arquivo a área de trabalho dele, fica de ponta a ponta cheinha o ideal, é que você dentro de meus documentos crie uma pasta meu trabalho, uma pasta férias uma pasta fotos, uma pasta para cada coisa então por isso, é que quando o Word abre, ele já abre diretamente nessa pasta, que é a pasta de meus documentos do seu computador, se você quiser você pode até mudar, clicando no link que eu mostrei ali, o procurar, mas a gente vai salvar diretamente nos meus documentos, o que eu vou fazer aqui ó, por exemplo eu tenho uma pasta aqui que é a pasta e aqui dentro eu tenho uma pasta roteiros eu vou salvar meu documento aqui dentro, e eu vou te dar uma canja e vou te exemplificar como é que você cria uma pasta nova por exemplo, então dentro de roteiros, eu vou criar uma pasta nova como eu vou fazer isso? eu simplesmente vou clicar em procurar ele vai abrir a pasta documentos eu vou entrar em hostnet tá aqui vou entrar na pasta roteiros você vê que eu me mantenho sempre organizadinho aqui, tá tudo bonitinho e eu vou criar uma nova pasta aqui ó, nova pasta ele vai criar, eu vou colocar aqui Word, vou botar aula Word Aula Word Aula Word vou dar enter, vou clicar duas vezes aqui e aqui embaixo, eu coloco o título do meu documento vou botar aqui Aula 03 vou clicar em salvar e o meu documento está salvo e agora que você já criou a pasta, você pode até salvar outro documento dentro dela então vamos imaginar que esse aqui seja outro documento posso vir aqui em arquivo salvar como e aí eu venho aqui ó, ele já parou diretamente em documento hostnet roteiros aula Word que foi a última pasta que eu utilizei e aí eu não preciso ficar clicando em procurar de novo na hora que você coloca o nome do arquivo você também pode escolher o formato eu recomendo que você mantenha no formato Word mas ele tem outros formatos que você pode utilizar sem problema como por exemplo até mesmo o PDF eu recomendo que você utilize sempre documento do Word se você quiser não salvar aqui ó, eu simplesmente retorno e ele voltou aqui pra sua tela principal e eu te dou uma dica, enquanto você estiver editando seu documento, você pode constantemente salvar de uma maneira simples ou você toda hora vem aqui com o mouse e clica no botãozinho do salvar ele está salvando sem te pedir o nome porque você já deu o nome anteriormente ou se você não quiser nem tirar a mão do teclado pra ir pro mouse a tecla de atalho é CTRL B então você pressiona CTRL B não é CTRL S porque CTRL S no Word é sublinhado se você quer decorar é um comando pra fazer backup então fica com o B beleza? então em português é CTRL B pra salvar se o seu Word estiver em inglês é CTRL S mas como a maioria que vai utilizar o Word em português vai no CTRL B aí então essa é a parte básica de salvar você que é um gafanhoto experiente já sabia dessa parte né agora talvez tenha uma parte que você não saiba e é isso que eu vou te mostrar agora salvando nessa técnica que eu te ensinei só você vai ter acesso a esse arquivo e se você tiver por exemplo um amiguinho que você quer entregar esse arquivo você vai ter que pegar um pendrive salvar o documento nesse pendrive e mandar pro seu amiguinho ou então você pega esse arquivo e manda como anexo pra ele acontece que a partir de agora a Microsoft tem uma funcionalidade muito interessante que é utilizando o OneDrive e com o arquivo salvo na nuvem eu vou te mostrar o passo a passo pra seguir pra que você possa usar essa funcionalidade a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu navegador eu vou utilizar aqui, pode ser qualquer navegador e nós vamos acessar o site microsoft.com.br você digita lá microsoft.com.br na barra de endereço dá enter e você vai entrar no site da Microsoft uma vez no site você vai clicar aqui em cima na direita em entrar, você pode aqui digitar o seu e-mail e uma senha esse e-mail e senha serve o e-mail e senha da sua conta se você tiver um e-mail no Outlook serve o seu e-mail e senha se você tiver uma conta no Hotmail serve a sua senha se você é um gafanhoto que gosta de games e usa na live qualquer conta padrão Microsoft você pode utilizar mas Guanabara eu não tenho nenhuma conta beleza? você pode criar uma agora e você pode ter um e-mail da Microsoft ou utilizar o seu gmail por exemplo pra fazer isso você pode clicar em sign up now ou assine agora não sei se vai estar traduzido aí pra você então vou clicar em sign up now e ele vai desviar pra página de criar uma conta então como ele explica aqui você pode utilizar qualquer senha Microsoft como Outlook OneDrive Xbox Live Windows Phone qualquer uma se você tiver qualquer uma dessas contas você clica aqui em sign in o processo de cadastro é muito simples então vou colocar aqui meu nome Gustavo meu sobrenome Guanabara que nome bonito que eu tenho você pode colocar aqui seu e-mail sei lá zedascouves arroba gmail.com se você tiver esse e-mail é claro se você não tiver um e-mail e quiser criar um novo você pode clicar aqui em get a new e-mail address e aí você pode escolher aqui qual e-mail você quer arroba Outlook ou arroba Hotmail vamos botar aqui Guanabara arroba Outlook pra você criar um e-mail novo eu não quero eu vou utilizar um e-mail meu vou botar aqui use your e-mail instead vou colocar aqui o meu e-mail contato arroba cursoemvideo .com em password você vai digitar uma senha para de olhar que eu vou digitar vira a cabeça fecha o olho contato é 3 em seguida você vai reentrar a mesma senha vou digitar de novo vou escolher aqui a região é Brasil vou começar a digitar BR olha lá Brasil vou colocar minha data de meu aniversário aqui ó minha data de nascimento dia 17 de março que era presente de 1978 o gender que é o seu sexo e botar o seu telefone vai colocar o número lá em seguida você vai digitar esse código aqui se você não conseguir ler você pode clicar aqui em New aí você digita aqui ó eu tenho gjvv xj desmarca isso aqui para não receber propaganda haha se ferrou e clica em create account o processo de criação é bem simples e a partir desse momento você já vai poder utilizar a sua conta o máximo que vai acontecer você tem que entrar nesse e-mail que você colocou ali e certificar para a Microsoft que aquele e-mail é realmente seu e pronto agora você já tem uma conta Microsoft vamos preparar todo o ambiente agora agora que eu tenho uma conta Microsoft eu posso vir no Word e clicar em entrar e aqui vai ter uma caixa para você botar um e-mail que é o e-mail que você acabou de utilizar para criar sua conta vou colocar lá contato arroba cursoemvideo .com vou avançar ele vai verificar que essa conta já existe e vai pedir a senha vou digitar a senha aqui tô de olho em você hein e clicar em entrar a partir de agora você percebe ó ele vai colocar meu nome aqui em cima eu estou logado e posso salvar tudo na nuvem salvar na nuvem é colocar o seu documento disponível na internet e não é disponível para todo mundo usar disponível se você precisar por exemplo acessar de longe ou se você precisar compartilhar o documento com seu amigo sem precisar mandar por e-mail dele então vamos ver como é que isso funciona na hora de salvar o documento em vez de salvar vou botar salvar como aqui em vez de salvar nesse PC eu vou salvar no OneDrive pessoal e você percebe que aqui agora eu tenho meu e-mail contato arroba cursoemvideo.com esse e-mail por exemplo é aquele que você pode mandar se você quiser contratar uma oficina minha uma palestra minha na sua empresa na sua faculdade no seu evento fica a vontade é só você mandar um e-mail para contato arroba cursoemvideo.com colocando no assunto do e-mail palestra então eu vou clicar aqui em OneDrive eu vou escolher aqui documentos e esse documentos não é um documento do seu computador ele está no seu OneDrive e eu vou colocar aqui o arquivo aula 03 e vai salvar em documentos vou clicar em salvar e ele vai levar alguns segundos e vai salvar na nuvem a partir de agora esse seu documento está no OneDrive e aí você pode perguntar mas peraí qual é a diferença entre estar no OneDrive e estar no meu computador estando no seu computador só você utiliza no seu computador estando no OneDrive você pode utilizar até em um computador de terceiros por exemplo você está na rua e quer acessar o seu documento você pode e vou te mostrar como uma vez que está dentro do OneDrive por exemplo aqui ó você pode vamos simular aqui que eu não estou em casa então você pode abrir aqui o OneDrive .live.com dentro do OneDrive você vai clicar em entrar vai digitar aqui o seu e-mail contato.cursoemvideo.com eu já te falei que você pode contratar minha palestra oficina já né clique em próximo ele vai desviar para aquela mesma tela para você digitar a senha e eu vou clicar em entrar quando eu entrar você vai ver que eu tenho documentos e eu tenho umzinho aqui ó cliquei no documento e eu venho clicando em aula 3 quando eu clicar em aula 3 não precisa nem ter o Word instalado olha que maravilha você é assinante do Word 365 então você tem direito a utilizar ele em qualquer lugar inclusive na web olha aqui ó eu já estou com o Word online aberto e eu posso mexer no arquivo por exemplo aqui ó parte 2 vou colocar aqui ele está aberto aqui como somente leitura vou clicar em editar documento ele abriu uma interface semelhante a do Word normal e eu posso editar posso vir aqui ó parte 2 testando edição online então fiz a edição aqui e vou voltar lá no meu Word quando eu voltar no Word você vai perceber que o disquetezinho agora tem uma voltinha tá vendo? ele tem uma setinha aqui e eu recebi um aviso acabei de receber um aviso que outras pessoas estão editando nesse momento olha que maravilha sabia disso? é impressionante calma aí que eu já vou te mostrar mais eu vou autorizar as pessoas editem olha onde é que está o meu cursor tá vendo aqui que ele está piscando aqui na palavra Word olha lá no meu Word ele está marcado aqui que tem outra pessoa editando exatamente nessa posição olha lá eu estou editando em outro lugar e automaticamente aqui ó ele já atualizou o que eu coloquei lá na internet então você consegue lembra quando você marcava para ir na casa do seu colega fazer trabalho de casa? você não precisa mais você abre um documento coloca no OneDrive e todo mundo trabalha se você é pai de um pequeno gafanhotinho e ele diz que vai para casa do coleguinha fazer trabalho diz que não precisa não faz no Word criança maldita e outra funcionalidade bem legal que tem no Office 365 é a edição através de dispositivos móveis eu vou mostrar para você como funciona então eu estou aqui no meu telefone e eu vou abrir aqui ó tá vendo? eu tenho o Office 2016 para ele ele existe uma versão para Android existe uma versão para iOS é só você procurar na sua loja de aplicativos do seu celular então eu vou abrir aqui o Word e aqui na tela eu vou clicar em entrar ele vai abrir uma tela semelhante vou digitar o meu contato arroba curso em vídeo ponto com vou avançar e ele vai adivinha o que? pedir minha senha vou digitar e no final clique em entrar aí você percebe agora que eu tenho o OneDrive exatamente como eu tinha no Word lá vou clicar aqui na parte de baixo em abrir e ele vai me dar a opção de eu abrir no iPhone ou no OneDrive vou apertar OneDrive documentos e eu tenho aqui em documentos o meu aula 03 que é o mesmo documento que você tinha anteriormente ele vai conectar no servidor vai baixar o arquivo para mim e vai permitir que eu edite meu querido eu posso apertar aqui e posso editar o documento exatamente como eu estava fazendo na web e aqui em cima ó eu verifico que tem 3 pessoas editando e aí? você sabia disso? você sabia que você podia criar um documento no seu desktop e utilizar ele no seu celular? e o melhor compartilhando com várias pessoas ao mesmo tempo esse é o Word utilizando o seu OneDrive e aí você pode estar pensando ah mas eu vou ter que estar conectado na internet no celular sim já baixou agora você não precisa nem de internet e dá para você manter o OneDrive diretamente no seu computador também para fazer isso eu vou minimizar aqui o Word e o editor não quero aqui percebe aqui do lado do reloginho existe uma nuvem que é o OneDrive ou então você clica nessa setinha aqui que a nuvem vai estar aqui e ele vai dizer ó bem vindo ao OneDrive eu vou entrar e mais uma vez ele vai pedir o que? meu e-mail e senha vou digitar vou digitar a senha a mesma senha sempre vou clicar em entrar depois de entrar e ele vai perguntar o que que eu quero sincronizar se é todos os arquivos as imagens e tudo mais então aquelas pastas lá que estão no OneDrive vou avançar e abrir minha pasta no OneDrive ele vai abrir e aqui ó eu tenho documentos e imagens enquanto ele estiver com essa setinha aqui azul atualizando é sinal de que ele está baixando coisa do servidor depois que ele ficar verdinho é sinal de que o documento vai estar diretamente ó tá vendo aqui a pasta vazia? já já vai aparecer um arquivo aqui dentro isso porque ele está atualizando dos servidores quando tudo estiver atualizado você vai ter o seu arquivo na nuvem e no seu computador você pode pegar esse computador levar para uma viagem sem internet você vai editar é óbvio que ele não vai compartilhar na hora e quando você conectar na internet de novo ele vai pegar esse documento que está na sua máquina e colocar na sua nuvem olha que facilidade olha que bonito você conseguir disponibilizar os seus arquivos a qualquer momento e essa foi a nossa singela aula de como salvar um documento eu espero sinceramente ter ajudado até mesmo quem é mais experiente e não sabia das funcionalidades do OneDrive e outra coisa o OneDrive também funciona para Mac eu falei aqui do Windows eu falei do telefone e ele também funciona no Mac porque existe o Office para Mac se você é assinante do serviço Office você pode baixar se você faz o serviço normal ou serviço Home se eu não me engano que é o que eu faço assinatura você tem direito a instalar o Office em cinco dispositivos então o que eu tenho por exemplo eu tenho nessa minha máquina com Windows tenho no Mac tenho no telefone e tenho no tablet então eu estou utilizando quatro licenças eu tenho direito a colocar mais uma e isso custa um valor muito pequeno por mês vale a pena assinar o serviço do Office 365 e aí gostou da aula? viu o trabalhão que a gente teve? dessa vez teve câmera teve tudo mais então o mínimo que eu te peço é meu querido compartilha com as pessoas mostra esse vídeo para os seus amigos mostra para quem principalmente não tem experiência no Word e precisa aprender essa ferramenta a gente aqui não veio se você for ver outro curso aí qualquer curso na internet para salvar o cara te ensinou clica em salvar salvou, acabou não eu te dei funcionalidades eu te mostrei como é que você salva e edita no celular então faz o seguinte favorita esse vídeo compartilha clica aqui ó e se inscreve se inscrevendo sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado clicando aqui você vê outras dicas de Word o curso já está em andamento então tem aula aqui ó clica aqui que tem bastante aula aqui no meio é o curso em vídeo onde você vai poder assistir o curso e no final imprimir o seu certificado quando o curso estiver completo é isso ai pequeno gafanhoto eu espero você na próxima aula de Word e em qualquer outra aula que o curso em vídeo tiver a gente está trabalhando duro para trazer novos conteúdos sempre para vocês de forma gratuita um forte abraço e até a próxima